Agora um alerta. Nas comemorações de jogos de futebol, os torcedores se esquecem que o barulho também pode incomodar aqueles nossos amiguinhos que não estão preocupados com o campeão, os pets. É, o Brasil foi eliminado, mas é claro que até a final da Copa ainda vamos ouvir fogos, cornetas e vuvuzelas. Alguns cuidados simples podem trazer mais conforto aos animais. Neste hotel para cachorros, a Maria da Penha precisa ficar de olho no bem-estar dos animaizinhos de estimação dela e tem uma baita responsabilidade. Garantir o bem-estar de toda essa turma, que vem só para passar uma temporada. E se ela já sabe que eles podem se assustar a qualquer momento com os barulhos das comemorações, preste atenção nas precauções. Nós colocamos algodãozinho no ouvido, tem alguns que são mais sensíveis, que a gente precisa colocar um paninho e deixa ele, a gente solta ele e deixa ele ir para onde ele quiser aqui dentro desse espaço. Então tem alguns que querem ir para o seu quartinho, outros querem ir para a cozinha, outros querem ir para o banheiro, para o escritório, ou tem alguns que só querem ficar do seu lado. O Mário, que é médico veterinário, explica que há também uma outra alternativa para que os cães se sintam acolhidos. São essas faixas colocadas ao longo do corpo. Elas são de fácil colocação e ajudam bastante. Tem animais que se sentem bem controlados, eles se sentem como se estivessem sendo abraçados o tempo inteiro, então eles ficam mais seguros. A compressão dela faz com que os animais se sintam um pouco mais seguros. Para quem mora em apartamento, por exemplo, o Mário aconselha a manter telas nas janelas para evitar uma fuga. Para evitar fuga, evitar todo esse processo, os principais fatores são tentar primeiro conter esse animal em um local onde ele não vai ver a luz excessiva dos fogos, os brilhos, ou o barulho excessivo da vovuzela, associados a fatores como colocar o algodãozinho parafinado ou siliconado no ouvido do cão, tentar ficar próximos a eles, tentar pegar no colo também ajuda. O adestramento também é uma solução. Tem alguns bichinhos que só o fato de você colocar algodão siliconado ou parafinado neles, eles já ficam assim bem tranquilos. Mas há outros muito ansiosos e aí sim você precisa utilizar algum ansiolítico, por exemplo, a base de passiflora. Só um exemplo, nós temos uma border collar que costuma vir muito aqui, né? Então ela tem uma sensibilidade muito grande. Não só a fogos, a grandes barulhos, mas a trovão. Então, assim, o veterinário dela já indicou que ela tem que tomar um remédio forte, né? Para ela ficar tranquila. A gente já soube de cachorro que fica numa agitação tão grande que ele pode ir a óbito, né? Então esse momento é muito delicado.